Você está ouvindo Futebol na Bola Esportiva Breno Lopes passe lá pelo lado direito Giovani recebeu, encara a marcação Foi pro zigue-zague, foi pra manobra, foi pra finta Levantou na pequena hora, olha o toque de cabeça Breno Lopes Gol Gol do Palmeiras Breno Lopes, Breno Lopes Bela descida de ataque do Palmeiras Jogada que começou com ele lá atrás Aí Giovani fez toda a jogada aqui pelo lado direito Fez a finta, fez a manobra, pedalou Levantou com a perna esquerda Breno Lopes Tocou nela de cabeça Para colocar a bola Lá dentro do gol do goleiro César Palmeiras abre o marcador Agora no placar do jogo Palmeiras Um, mira só o zero No detalhe do gol Alex Bispo E o detalhe aqui começa com Breno Lopes Ele rouba a bola e arma o contra-ataque do Verdão Abre na direita pro Giovani que muito bem Olha, presta atenção, encara o marcador e faz o cruzamento pro Breno Lopes Que sozinho, entre dois zagueiros, cabeceia No meio do gol O goleiro César Pra mim colaborou, viu Pé? Colaborou muito o goleiro César Mas Breno Lopes vai pra torcida, faz a festa E o Palmeiras abre o placar em Mirassol Um para o Verdão Zero para o Mirassol Gol confirmado pelo VAR Um para o Verdão Zero para o Mirassol Pé Leandro Leite Palmeiras abre o placar no contra-ataque O Mirassol Aliás, as duas equipes, né? Deixaram espaço no campo Era o Mirassol indo no contra-ataque Palmeiras voltando com outro contra-ataque Contra-ataque do contra-ataque, né? E aí o Palmeiras, quando tem espaço É o que melhor sabe fazer, né? Contra-atacar Ah, sem dúvida É, deu espaço pro Palmeiras é fatal, né? O time do Mirassol estava no ataque E o atacante acabou ali adiantando demais a bola E o Palmeiras, no contra-golpe Assistência pro Giovani Que fez ali uma jogada interessante, né? Fez o cruzamento O Breno Lopes devia de cabeça E o goleiro César acabou falhando Era uma bola totalmente defensável Mas o goleiro do Mirassol não conseguiu fazer a defesa E o Palmeiras faz o gol Da forma que o Palmeiras realmente gosta Que é nos contra-golpes, né? Se você dá algum espaço pro time do Palmeiras Não importa se o Palmeiras está com força máxima ou não É fatal O Mirassol teve a sua chance Não aproveitou E o Palmeiras responde fazendo um gol Agora foi esse gol O Mirassol, ele deve sair um pouco mais pro jogo Não que a equipe do Mirassol esteja só se definindo Não, o Mirassol, mesmo com dificuldades A equipe é até ataca Não está finalizando muito no gol neste segundo tempo Agora perdendo o jogo O time da casa vai ter que sair mais E aí vai ter que dar mais espaços pro Palmeiras E com esse gol agora fica numa situação confortável Pra de repente tentar fazer 2x0 e matar o jogo Tabela do Palmeiras ali dentro da área Vem Giovani Cruzamento GOL GOL A tuesta GOL da Palmeiras Um ataque que o Palmeiras foi levando Foi trocando passes Gabriel Menino fez a tabela com o Hendrik Recebeu de volta Ele se livrou da marcação e cruzou na pequena área A Tuesta só completou Só colocou para dentro do fundo do gol Do goleiro César E o Palmeiras amplia A Tuesta aos 47 minutos Agora no placar Mirassol zero Palmeiras dois No detalhe do gol Alex Bispo E as crias do Verdão Fazendo o resultado Gabriel Menino tabela com o Hendrik Invade a grande área e toca rasteiro para o meio da área E o A Tuesta Contratação do Palmeiras na temporada passada Acompanha a jogada muito bem Atrás da linha da bola Para completar a bola para o fundo do gol E confirmar os três pontos do Verdão em Mirassol Agora Dois para o Palmeiras Zero para o Mirassol Verdão confirmando mais três pontinhos no Paulistão E com essa vitória vai a 11 pontos Vai liderando novamente o Grupo D Deixando o Santo André em segundo com 10 São Bernardo em terceiro com 8 E a Portuguesa com 4 pontos na lanterna do Grupo D Leandro Leite Que fase do Palmeiras? Vírgula E que fase do Gabriel Menino? Verdade Uma grande fase do Gabriel Menino Realmente jogando muito bem Na equipe do Palmeiras O início de temporada muito bom dele Depois de alguns problemas No ano passado E ele começa muito bem a temporada O futebol ele tem Se ele realmente focar em Somente jogar futebol Ele tem tudo para ter um grande ano Na equipe do Palmeiras O Palmeiras Como time alternativo Não apresentou um bé no futebol Também nem dá para Cobrar muito disso Nesses primeiros jogos do ano Ainda mais que o time alternativo Mas o Palmeiras já jogou para o gasto 2x0 Merecido O Mirassol tentou Atacou Enfim Mas os reservas do Palmeiras São melhores Que o time do Mirassol E a vitória merecida O Palmeiras Não é um time que finalizou muito No gol Mas é um time eficiente É um time que às vezes Precisa de poucas oportunidades Para fazer o gol E vencer o jogo Foi o que aconteceu hoje Então a vitória é tranquila do Palmeiras Rádio Polo Esportiva A rádio de todos os esportes Música 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 Obrigado.